Música Fala família Superação Diária Espero que vocês estejam bem Antes de começar o vídeo já deixa o seu like Se inscreve no canal Compartilha com os amigos Pra divulgar o trabalho do canal Tá certo? Ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos E vamos que vamos Galera Hoje o assunto é sobre Skara Não sei se vocês conhecem Se vocês sabem o que é Skara Mas eu vou falar pra vocês Galera Seguinte Eu não vou colocar nenhuma imagem de Skara Não vou colocar nenhuma imagem de Skara aqui no vídeo Porque Provavelmente o Youtube deve Bloquear meu vídeo Se eu colocar Esse tipo de imagem Por que? Skara nada mais é do que ferimentos Muito feios Que se formam Quando uma pessoa por exemplo É cadeirante ou acamada Devido a temperatura do corpo E a temperatura do colchão Da cadeira de rodas Tá certo? É... Mas aí eu já tive Skara Tenho cicatriz até hoje Mas não foi na época da cadeira de rodas Foi quando eu me operei de hérnia E eu passei muito tempo deitado Porque não podia fazer esforço E aí acabou formando um Skara Que demorou uma base de... Dois meses eu acho Pra cicatrizar Tá certo? E assim foi bem complicado A minha irmã Ela... Ela ama biologia Ela faz medicina Ela ama biologia Essas coisas E quando ela via Pessoal O ferimento era tão feio Mas tão feio Que dava pra você identificar É... O tecido adiposo O tecido epitelial O tecido Todos os tecidos Todas as camadas da pele Dava pra você identificar Com esse meu ferimento É... Foi bem... Bem complicado assim E qualquer coisa Que eu magoasse o ferimento Já abria de novo Tava começando a cicatrizar Tava começando a fechar Se eu por algum motivo Magoasse O ferimento Ele abria de novo E aí foi muito complicado Pra eu conseguir Pra conseguir cicatrizar E até hoje eu tenho uma cicatriz muito feia Uma cicatriz profunda Na área onde foi a Skara Tá certo? Quem quiser colocar no Google Coloca lá Skara Tá aparecendo aí na sua tela E você vai ver algumas Algumas imagens Tá certo? Normalmente esse tipo de ferimento Forma É... Nas costas Por exemplo Na região dos glúteos É... Onde tem mais contato Da pele com o colchão Ou com a cadeira de rodas Beleza? É uma coisa que É bem difícil E é uma coisa comum Que acontece Como eu posso Dizer pra vocês aqui agora Uma forma de prevenir É... 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 O aparecimento Das escaras Você pode colocar Na pessoa Na pessoa Que é cadeirante Ou a camada Você pode colocar Você pode colocar Óleo de girassol Tá certo? Nas regiões Onde tem mais contato Da pele Você pode colocar Óleo de girassol Não sei se Uma vez por dia Três vezes ao dia Mas Colocar com frequência Porque o óleo de girassol Ele O óleo de girassol Ele faz com que A pele hidrate Tá certo? E aí vai evitar O aparecimento Desse caras E Além do óleo de girassol Tomar muito banho Né? Durante o dia Principalmente Nesse calor Que tá o Brasil Não sei Nas outras regiões De o Brasil Mas Mas aqui no Nordeste É É calor demais Tá certo? E aí É basicamente isso Já deixa seu like Se inscreve No canal E me segue lá No Instagram Tá aparecendo No vídeo Aí embaixo Tá certo? Tá aparecendo aí E Tamo junto Que prezado em mim Galera Contem comigo E Eu preciso de vocês Eu preciso do feedback De vocês No comentário Do vídeo Preciso do feedback De vocês No Instagram Quero que vocês falem É O que é que vocês Querem ver no canal Tá certo? Passei duas semanas aí Sem postar Nada Por conta Por conta da correria E também porque Eu preciso Saber o que vocês Querem ver Porque Quando vocês Interagem Comigo É Eu fico até mais motivado Pra fazer minhas postagens Então eu preciso Muito Do feedback De vocês Tá certo? Um grande abraço Que Deus abençoe Muita saúde Muita tranquilidade Não desista Dos seus sonhos E Valeu Tamo junto Muita saúde Muita saúde Muita saúde Muita saúde Muita saúde Muita saúde Muita saúde